Não sabe quem é que doou, quem é que está por trás daquele recurso. Nem quanto, nem quem. Então, me parece que um dos problemas é esse, é uma necessidade, obviamente, de fiscalização mais eficiente. E outro aspecto é o aspecto cultural. Enquanto aqui, no Brasil, vem se aprimorando a cada eleição, dentro disso que se chama de mercado eleitoral, a figura dos especuladores, quem são os especuladores? Os eleitores, esses vêm se aprimorando numa atitude de buscar cada vez mais vantagens e benefícios pessoais em troca dos seus votos. É aquilo que se condena à chamada compra do voto. Em eleições americanas, a cultura é diferente. Lá o eleitor se dispõe a ajudar o seu candidato fazendo doações de 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares. Se nós clicarmos como seguidores do perfil do Obama no Facebook, as páginas que a gente cai a cada postagem, a primeira tela, ela pergunta quanto nós queremos doar para o movimento dele. Mesmo agora, depois de eleito já, ele continua arrecadando recursos através dessa doação dos eleitores. Aqui nós não temos essa cultura. Aqui os eleitores vêm cada vez mais acreditando que eles precisam receber benefícios em troca dos votos que vão conceder aos candidatos. Deixa eu trazer um foco, propor um foco para vocês, que é o seguinte. É uma ferramenta, mas no Brasil é uma ferramenta potente. Ela determinou eleições, ela determinou escolhas ao longo do tempo, que são os veículos de comunicação. Ou seja, a participação, a partidização, não é partidização, é um exagero, mas enfim. A opção não pública, muitas vezes não pública, nos Estados Unidos é uma tradição de optarem publicamente por esse ou aquele candidato. No Brasil isso não acontece, acontece... Eventualmente alguns jornais lá são editoriais assumindo posição. Que é o que me parece que é interessante. Como é que isso incide esta potência da comunicação, ou seja, do jornalismo, aí da produção cultural, inclusive de novelas. Tem estudos feitos de novelas produzindo o Brasil que incidem sobre a política, sobre a escolha, portanto, do eleitor. E que passa por fora do marketing, passa por fora dessa estratégia que os candidatos supostamente teriam que constituir para apresentarem-se para a sociedade. Qual é a dimensão que vocês estão percebendo neste momento para esta parte importante da comunicação, que são os veículos de comunicação no Brasil? Eu entendo que haja um excessivo cerceamento da capacidade de livre comunicação por parte dos meios de comunicação. Veja bem, nós temos uma diferença clara. Rádios e emissoras de TV, que dependem de concessão, ficam impedidos. Tem uma série de restrições no período eleitoral. Jornais podem abraçar uma candidatura e defendê-la nos seus editoriais livremente durante todo o processo. Por quê? Porque eles não estão sujeitos às concessões. Não são concessões públicas. Por que essa diferença? Por que não a liberdade total para a expressão das suas opiniões e assumindo, obviamente, todos os riscos que essas posições possam representar na medida em que são assumidas? Não querendo utilizar os Estados Unidos como um modelo perfeito a ser seguido, mas lá nós encontramos uma liberdade muito maior por parte de apresentadores, de humoristas, de comunicadores e dos próprios telejornais. Ou seja, a crítica é feita com muito mais liberdade do que se tem aqui. Mas é uma rede mais fragmentada, diferente do que nós temos na estrutura no Brasil, né? Os jornais... Lá eles não atendem norte a sul, leste a oeste, mesmo a televisão. Mas essa fragmentação é boa, né? Essa fragmentação é boa. Nós temos um problema aqui de um domínio, né? De um domínio. Não, não é necessário. Não, lá permite-se, inclusive, por exemplo, houve momentos, o New York Times, que os jornalistas do New York Times tinham posição contrárias aos donos, aos acionistas do New York Times. E o debate assumia a dimensão pública, que me parece extremamente importante. O problema é que no Brasil isso não está aparecendo. A Rede Globo acaba de pedir desculpas ao país, há alguns meses atrás, pela sua adesão à ditadura brasileira, ao golpe do Brasil. Ou seja, isso não é uma história que passou, ou seja, a participação da Globo, por exemplo, nas eleições sucessivas tentativas, por exemplo, do ex-presidente Lula, em alguns momentos, elas me parecem que, de alguma maneira, comprometem essa democracia. Mas a impressão que eu tenho hoje é que, atualmente, é muito mais vantajoso para um meio de comunicação transmitir para o seu telespectador a segurança de que ele é um meio de comunicação que está fazendo um trabalho isento, do que ele apoiar um ou outro candidato veladamente. Sujeito a perder a audiência. Sujeito a perder a audiência. Me parece que a isenção e a independência são muito maiores do que qualquer tipo de apoio político que ele possa oferecer hoje. Em 2002, eu participei de um projeto. Alguns americanos estavam estudando a cultura política no Brasil, eu era estagiário deles, eles me pediram para fazer um trabalho muito legal, gravar todos os principais jornais televisivos brasileiros e depois fazer a cronometria do espaço que eles davam para cada candidato e o tipo de veiculação que era feita, se era positiva ou era negativa. E eu fiz isso durante todo, e fiz isso também com as revistas e com os principais jornais, a cronometria e a centimetria. E eu fiquei muito surpreso, positivamente, quando eu vi que existe um esforço muito grande dos principais jornais de TV brasileiros em dar o mesmo tempo para cada candidato, em serem isentos... Mas isso é em função de uma legislação, que foi, né, cada ano eleitoral foi aprovado para fazer o regramento para que não tivesse justamente essas distorções. Então, é uma conquista de que, mesmo forçosamente, tu tem os veículos se controlando e se policiando para não exceder para nenhum lado nem outro. Mas, voltando a essa questão da mídia e da televisão, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, assim, já que esse eleitor, ele é tão... com tantas possibilidades de informação, não tem mais um veículo que ele faça a cabeça. Ele tem esse discernimento do que ele está recebendo e a forma como ele vai se expressar nas urnas, né, não é um veículo que vai ele apontar, porque senão determinados candidatos não teriam chegado ao segundo turno em algumas eleições, em que pese toda uma crítica que foi feita e uma campanha contrária, né. Então, a Brizola mesmo é um exemplo no Rio de Janeiro, né, que se tornou vitorioso, apesar da campanha contrária que um determinado veículo ele fez. Então, acho que tem que ter um certo cuidado, assim, de... Mas isso a gente está falando de 30 anos atrás, né. Tornar a televisão ou algum veículo com um peso muito excessivo. Acho que joga um peso importante, mas ela tem um tamanho que não é tão excessivo. Mas as leis, elas não valem apenas para os debates, as leis valem também para os jornais televisivos? Para o noticiário, sim. Para o noticiário, sim. Se você vai entrevistar um candidato majoritário, todos têm que ser entrevistados e terem o mesmo tempo... Não pode privilegiar. Isso, isso, entrevistas, tá. Não pode privilegiar. Não, mas o que eu estava medindo era as opiniões, o tipo de reportagem que era feito, não as entrevistas. É, tem que haver um equilíbrio, pelo menos em rádio e televisão, que são veículos de concessão, é preciso haver esse equilíbrio. Agora, se eu estou entendendo bem o que a professora Maria Lúcia colocou, que é preciso relativizar a força, né, dos agentes dentro desse processo e um deles são os meios de comunicação, eu concordo plenamente com isso, até porque se supervaloriza com muita frequência a influência das pesquisas de opinião. Então, existe um mito que percorre aí de que as pesquisas deveriam, inclusive, ser proibidas na véspera, ou alguns defendem até em qualquer momento da eleição, porque isso seria um elemento de excessiva influência sobre a vontade do eleitor, né. É um mito, porque vários estudos já realizados mostram que dizer que as pesquisas não exercem nenhuma influência também seria uma ingenuidade. A premissa é, elas exercem influência. Elas existem para exercer, elas são feitas para exercer, são compradas, são pagas para exercer. Eu trabalhei em jornal e eu vi como é que essas pesquisas, elas eram introduzidas, como é que elas eram manipuladas dentro do uso. O uso. Se elas produzem ou não produzem resultado, como é que o senhor está dizendo, parece que é discutível. Mas há uma intencionalidade de utilizá-las. Há uma crença muito grande de que o eleitor vai votar em quem está na frente e que não tem muita lógica. Mas é uma crença dos candidatos que contratam as pesquisas. Também. Eles acreditam e pagam nisso, e pagam por isso, pagam caro por isso. Esquecendo que também existe aquele eleitor que só porque alguém está na frente ele vai votar no outro para ser do contra, para dar força para o que está mais fraco naquela competição. E isso neutraliza o voto daqueles que provavelmente sejam os Marias lá e com as outras. Exatamente. Mas nessa questão que a Maria Lúcia estava levantando sobre a força de influência excessiva, o principal fator que determina a influência grande, a maior influência no voto das pessoas são as conversas com as pessoas das suas relações. Ou seja, aquilo que nós conversamos dentro de casa com os nossos parentes, aquilo que nós conversamos com os nossos vizinhos, eventualmente, o nosso local de trabalho, esse é o fator de maior influência numa eleição. Os meios de comunicação aparecem em terceiro, quarto lugar e as pesquisas em quinto, sexto, sétimo, dependendo do momento que se faça esse estudo. Então, não é tudo isso que se imagina. Gente, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu garanto que esse é o início de um debate que nós vamos fazer ao longo desse período próximo sobre a questão das eleições, a participação da comunicação, a incidência da comunicação, afinal de contas, sobre a escolha dos votos e, portanto, da democracia brasileira. O BID debate de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, Paulo Rogério de Vicenzi Rodrigues, estrategista político e eleitoral, Maria Lúcia Moritz, professora do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Rodrigo Jacomé, cientista político. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto